A hipocrisia e a falsa moralidade desse governo foram escancaradas na Caixa Econômica Federal. Tem muitas histórias tristes por trás disso, mas tem também a oportunidade de reconstrução. E não é só da Caixa, é do país. Salve, galera! Eu sou o Maurício Ricardo e faço esse boletim do meio-dia com um pouco de otimismo. Coisa rara. Inscreva-se no canal, ative as notificações, deixe o like ou o dislike e o seu comentário, que é muito importante. Para começar, é uma notícia bastante triste. O diretor de Controles Internos e Integridade da Caixa, Sérgio Batista, um homem de 54 anos, foi encontrado já sem vida do lado externo do alto prédio do banco. Como esse tema provoca gatilho, eu vou parar por aqui. Não há mais dúvidas, depois de tantas denúncias consistentes, que trabalhar próximo à diretoria da Caixa, sob o governo Bolsonaro, se tornou um inferno, especialmente para as mulheres. Quando a gente entende que essas regras, esses modelos de gestão corporativa, vêm de cima para baixo e se espalham como políticas, dá para se supor que o assédio moral e o patrulhamento ideológico deve ter atingido também as agências em todo o país. mesmo porque existe o elemento político, no sentido mais amplo, em quase todo o processo seletivo que leva a cargo de chefia. Eu falo em político no sentido mais amplo porque estou me referindo a políticas corporativas, que existem na iniciativa privada e também na pública. Você não vê uma multinacional, por exemplo, içar um cara ao cargo de diretor sem ele estar afinado com as diretrizes, as metas, a missão, o propósito da empresa. E na Caixa de Bolsonaro não deve ter sido diferente. O problema é que a Caixa, pelo que tudo indica, se tornou o espelho de uma certa hipocrisia moral, misturada com misoginia e terrorismo ideológico, que é a cara desse governo. É a principal razão pela qual, inclusive, eu acho o bolsonarismo deplorável. Na minha tentativa de ser justo, vamos esclarecer. Se é um banco público, sempre teve política partidária, sempre teve indicação política. Tapete vermelho, sem nenhuma segunda intenção na escolha da cor, mas não deixa de ser ilustrativo. Tapete vermelho para quem está sintonizado com o governo. Mas olha, eu conheço gerentes da Caixa, vários. Eu tenho amigos e parentes que trabalham ou trabalharam na Caixa. Uberlândia tinha, deixou de ter, não sei se voltou a ter, uma superintendência que, obviamente, sofria influências e pressões políticas. A gente ouvia muito falar de indicação vinda de cima, de gente que cresceu mais rápido porque pendurou nas bolas certas. Aqui de novo, diante do horror que o bolsonarismo implantou na Caixa, me cabe explicar que são bolas em sentido figurado. Mas era lá na disputa por cargos de indicação. É parte do jogo corporativo. Nunca, nunca nessa minha já longa vida, eu imaginei que a gente viveria para ver o que aconteceu na secular Caixa Econômica Federal. Eu não sei exatamente o que fez o diretor de controles internos tomar uma atitude tão extremada como a que ele tomou agora. Mas eu sei que o que estava no colo dele era um cenário dantesco. Não era só a denúncia contra o Pedro Guimarães. Não era um presidente do banco sem noção, cantando, bulinando, convidando para quarto de hotel, promovendo suas ficantes, punindo as mulheres que não queriam nada com ele. Era assédio institucional também, baseado no ideário do governo. Funcionários eram proibidos, por exemplo, de usar capinha de celular vermelha. Imagina, a cor vermelha tinha sido banida do banco. Vão sempre poder dizer que é porque as cores da Caixa são o azul, o branco e o laranja. Mas que adotassem essas cores no uniforme, de quem é obrigado a usar o uniforme. Implicar com capinha de celular, não porque vermelho é a cor do Santander e do Bradesco, mas porque é a cor do PT e das esquerdas, é incabível. A Caixa, como o Estado brasileiro, é do povo, com toda a sua diversidade. Governos vão, ela fica. Até ser privatizada, né? Mas essa é outra questão. Em relação ao machismo, à misoginia, também não é só um problema isolado de um mau líder. Pelo que a gente está vendo nos depoimentos, o atual governo deixou que essa cultura machista tomasse conta da Caixa. E te surpreende? Esse não é um governo misógino? Não é um governo machista? Na hora de pedir voto pra mulher na TV, fora do universo dos apoios religiosos, fora dos templos, os governistas não têm coragem de dizer com todas as letras. Mas acompanhem meu raciocínio. De que é feito o bolsonarismo? Qual a base dos seus valores morais? Não estou falando de economia. A primeira é o cristianismo fundamentalista. E fundamentalista por quê? Porque é aquele que, exatamente como no Talibã, sonha em transformar o Brasil, Estado laico, em Estado religioso. Isso é declarado pelo presidente da república. Estado laico, coisa nenhuma. Somos um Estado cristão. As minorias têm que escurvar as maiorias. Se isso é política de governo, me desculpe minha amiga evangélica bolsonarista que me ouve, mas o governo está só repetindo o que muitos pastores dizem em algumas igrejas mais fundamentalistas. Se você é uma cristã fundamentalista antifeminista, você não vai ter problema nenhum na Caixa Econômica Federal do Bolsonaro. Por que você não vai trabalhar lá? Você vai estar em casa, lavando roupa e criando filhos, enquanto seu marido, provedor, coloca dinheiro em casa, transa com você quando dá vontade nele e seu dever conjugal é aceitar e transar com ou sem vontade, com ou sem prazer. E se você está dizendo Ah, não é bem assim? Parabéns! Não é com você que eu estou falando. Não estou falando das mulheres cristãs. Estou falando das mulheres cristãs do ideário bolsonarista. Você deve saber que ao longo dos últimos dois mil anos a leitura da Bíblia se tornou altamente seletiva. E se você é uma cristã que gosta de ter uma profissão fora de casa, gosta de ter seu próprio dinheiro e não quer depender de homem, é melhor observar mais de perto o que pensa esse governo que se diz cristão, mas é cristão no sentido fundamentalista. O que se traduz nos ambientes de trabalho desse governo. Aí a gente entra na segunda base dos valores morais bolsonaristas. O militarismo! A vida na caserna, a disciplina e a hierarquia militar. Quer falar sobre ser mulher nas Forças Armadas Brasileiras? O Exército tem 374 anos. Passou a aceitar mulheres em 1992. Sabe quantas mulheres generais o Brasil tem? Nenhuma. As primeiras estão previstas para chegar em 2027. Ano passado, na Marinha, uma contra-almirante médica entrou para a história como a primeira mulher nas Forças Armadas atingiu um cargo comparável ao de oficial-general. Se você acha que as pautas femininas, nem vou falar em pautas feministas, embora sejam quase sinônimos, porque a extrema-direita transformou feminismo em palavrão, mesmo que tudo isso, inclusive mulher no Exército, seja feminismo, mas enfim, se você acha que as pautas femininas têm alguma chance de avançar ou pelo menos estacionar sob essa ideologia, você está enganada ou enganado. Esse é o governo do atraso, do retrocesso. Por eles, a mulher volta para a cozinha e com isso fica resolvido todo o problema do que eles chamam de destruição das famílias. São homens que não querem se envolver na responsabilidade direta da criação dos filhos, que querem chifrar suas senhoras esperando que elas entendam que o homem é assim mesmo e que elas estejam presentes em casa para evitar que os filhos desandem na vida. Como se o exemplo de um pai agressivo, omisso, ausente, infiel, não estragasse a vida das crianças. Essa é uma das muitas razões pelas quais eu entendo que nada pode ser pior que esse governo, que além de tudo é golpista, mas isso é tema para outro vídeo. É por isso que eu não vou votar a favor de ninguém especificamente, eu vou votar contra Bolsonaro de preferência para tirá-lo no primeiro turno. É isso. Isso não faz de mim um devasso, isso não faz de mim menos pai de família, eu tenho muito orgulho da minha família, por isso eu vejo com alívio esse desmonte do modelo misógino e autoritário que se instalou na Caixa, porque ele é o prenúncio da volta de uma certa normalidade sem a qual fica muito difícil respirar no Brasil. Eu sou Maurício Ricardo, inscreva-se nesse canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike, o seu comentário, que é muito importante. Lute pela democracia. Obrigado. Obrigado.